Vera, agora você acha que o Dino vai ser alvo por muito tempo de desconfiança e ataques da oposição bolsonarista? Porque ele acabou sendo um nome de linha de frente desse governo Lula 3, depois dos ataques de 8 de janeiro. Certamente, ele vai dividir com o próprio Alexandre de Moraes essa vitrine ali, mais vidraça do que vitrine na verdade, na qual os bolsonaristas vão investir para dizer que o Supremo hoje é quem dá as cartas no país, é quem governa, é quem dita as normas, que a gente viveria sob uma espécie de uma ditadura do Supremo Tribunal Federal. E o passado, entre muitas aspas, comunista do Flávio Dino vai pairar como um fantasma ali para estigmatizá-lo de todas as formas. Os políticos já investem nessa narrativa por meio das suas redes sociais, os políticos de direitos, bolsonaristas, os políticos do PL, políticos do MBL, políticos do Partido Novo, já tem o Dino como esse foco, uma espécie ali de obsessão pelo ministro, que já se mostrava naquelas audiências seguidas, a que ele foi convocado no Congresso enquanto esteve à frente da pasta da Justiça e vai permanecer no Supremo. Ele certamente será alvo de uma série de pedidos de impeachment no Senado, e a gente sabe que nenhum desses pedidos tem prosperado, mas também ali alegações de que ele deveria ser impedido, deveria se julgar impedido em várias causas nas quais ele teve alguma ligação como ministro. Ele não está disposto a fazer isso, a deixar de julgar nada, ele acha que ele não tem nenhum impedimento imediato, a não ser em questões muito específicas da pasta da Justiça, e ele não considera que o 8 de janeiro seja uma delas. Então, a gente vai assistir a esses embates com certeza, e ele, eu acredito que, por mais que tenha deixado de ser político, não vai deixar de todo a sua característica, de ser alguém que gosta do microfone, gosta da tribuna, gosta de uma oratória, e não foge dos embates. Então, eu acho que ele vai manter essas características mesmo com a toga. Então, nem nas ações envolvendo o Bolsonaro, a tendência é que ele não se diga impedido. Ele vai querer julgar todas elas, Carol, não vai se julgar impedido em nenhuma delas, e aí a gente vai ter que ver se a defesa do Bolsonaro, de outros réus eventuais ligados a ele, vai pedir esse afastamento, mas ele, de pronto, vai dizer que ele vai julgar todos eles.